Foi no primeiro encontro sim, o que é que tem? Eu já tava na intenção, ela também Meu corpo cheirava tesão, não tinha quem Dissesse que a gente não ia além Tava uma noite gostosa, outra gente na mesa O jantar no fogo, ela era a sobremesa Um bom som rolando, era o de Japão Papo vai, papo vem, deu três da manhã E é o horário do recado, eu já tava acelerado levemente Embriagado, mas altamente sabado E ela me puxou, me jogou na caveira Disse coloca as mãos pra trás, eu fico mando a brincadeira Enrotou a batida envolvente, rebolou Gostoso pra trás e pra frente Mas perdeu totalmente a estrutura Quando apertei bem forte a tua cintura E ela gostou E ela gostou E eu gostei E ela gostou E eu gostei E foi no primeiro encontro sim, o gag tem Eu já tava na intenção, dela também Meu corpo cheirava tesão, não tinha quem Dissesse que a gente não ia além Tava com uma noite gostosa, toda aqui na mesa O jantar no morro, ela era a sobremesa Um bom som rolando, era o de Japão Papo vai, papo vem, deu três da manhã E é o horário do recado, eu já tava acelerado levemente Sempre agrado mais altamente safado E ela me puxou, me jogou na cadeira Disse coloca as mãos pra trás, eu fico mando a brincadeira Eu tô com uma batida envolvente, rebolou Gostoso pra trás e pra frente Mas perdeu totalmente a estrutura Quando eu perdi bem forte, abriu a cintura E ela gostou E eu gostei E ela gostou E eu gostei E foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? E foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Se ela gostou E eu gostei também Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Se ela gostou E eu gostei também Gostei